Os 10 Benefícios do Bacuparido Cerrado para a Saúde Os benefícios do Bacuparido Cerrado são diversos, pois o Bacuparido Cerrado possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o Bacuparido Cerrado pode ser encontrado no Brasil na região amazônica Rio Grande do Sul. Hoje em dia é muito difícil encontrar uma árvore dessa fruta, principalmente em regiões urbanas. O Bacuparido Cerrado possui polpa espécie consistente, mas com sabor adocicado e agradável. Sua árvore pode atingir até 8 metros de altura e amadurece seus frutos nos meses de novembro e dezembro. Costuma-se consumir o Bacuparido Cerrado in natura. Então, confie os 10 Benefícios do Bacuparido Cerrado para a Saúde Benefícios do Bacuparido Cerrado Benefícios do Bacuparido Cerrado para câncer Vários estudos brasileiros já mostraram uma grande eficácia do Bacuparido Cerrado para ajudar no combate de câncer de próstata, câncer de mama, tumores em geral e infecção no trato urinário, entre outros. Benefícios do Bacuparido Cerrado para os rins Existem também substâncias antibacterianas encontradas na casca do Bacuparido Cerrado. Há relatos de pessoas que usam as folhas da planta para tratar tumores e pedras no rin. Benefícios do Bacuparido Cerrado para a pele As folhas do Bacuparido Cerrado são usadas para tratar doenças na pele, principalmente para tirar manchas. Benefícios do Bacuparido Cerrado para cicatrização Por conter propriedades anti-inflamatórias O Bacuparido Cerrado ajuda a acelerar o processo de cicatrização de vários tipos de feridas, pois ajudam as células da pele a se recuperarem mais rapidamente. Benefícios do Bacuparido Cerrado para o intestino Estudos anteriores já demonstravam a eficácia do Bacuparido Cerrado em matar bactérias que causam doenças no intestino. Benefícios do Bacuparido Cerrado para o rosto O Bacuparido Cerrado funciona como um túnico que ajuda a limpar e a compensar algumas características da pele, como o excesso de oleosidade. Mantém o equilíbrio natural, revigorar e recupera a vitalidade da pele. Benefícios do Bacuparido Cerrado para os dentes O Bacuparido Cerrado possui substâncias químicas que combatem os micróbios causadores de cáries. A 7-epiclosianona Encontrada no Bacuparido Cerrado mostrou-se tão potente quanto a clorexidina, O antibiótico mais forte usado pelos dentistas. A vantagem da 7-epiclosianona sobre a clorexidina, é que essa substância só mata as bactérias da boca, não escurece os dentes, não tem cheiro e nem gosto ruim. Benefícios do Bacuparido Cerrado Benefícios do Bacuparido Cerrado para curar feridas O Bacuparido Cerrado é utilizado na medicina popular em forma de chá para alívio de feridas e processos infecciosos e na prevenção de cáries dentárias. Benefícios do Bacuparido Cerrado para dar energia O Bacuparido Cerrado ajuda a dar mais energia ou a vitalidade dos tecidos após um período de fraqueza deixada por algumas doenças.